Olá, Fera! Hoje eu queria chamar sua atenção para a construção da democracia no Brasil. O quão foi difícil construir a democracia no Brasil? Lembrem da ditadura do Estado Novo no século XX, na era Vargas, lembrem da ditadura de 64. Em 88, nós construímos uma Constituição e demos um passo importante, mas ainda somos um país campeão de concentração de renda, campeão de concentração fundiária e que exclui bastante. Portanto, temos uma missão e um longo caminho pela frente, mas não podemos abrir mão da democracia. Intensivão SJCC. Você, um passo à frente. Oferecimento, Colégio Diocesano de Caruaru. Um colégio para a vida toda. Vestibular 2021, acesso Nita. Inscrições abertas.